Música Você vai precisar retirar o útero ou fazer uma cirurgia aberta dos miomas? Você já ouviu falar na possibilidade de embolização dos miomas? A embolização é um procedimento minimamente invasivo que evita a cirurgia, que preserva a fertilidade e pode ser realizada na maioria dos miomas. Além disso, permite uma recuperação mais rápida. Na embolização, o útero fica intacto e não há cortes na barriga. É tudo feito através de pequenos furinhos. O procedimento é realizado em um hospital com equipamento de radiologia e a recuperação é muito mais rápida que na cirurgia aberta. A embolização é diferente da videolaparoscopia, pois em vez de retirar o mioma, o alimento do mioma é cortado e sem alimentação ele passa a diminuir de tamanho, de forma que os sintomas também diminuem. Como esse procedimento é realizado pelo cirurgião endovascular, nem todos os ginecologistas estão atualizados neste assunto. Muitas vezes por desconhecimento, eles ainda classificam esse procedimento como experimental. No entanto, ele já é realizado com sucesso há mais de duas décadas e conta com a cobertura obrigatória pelos convênios, ou seja, é reembolsável. Venha conhecer as possibilidades de tratamento, avaliaremos se no seu caso a embolização é uma possibilidade para que você possa tomar uma decisão consciente. A equipe Amato está preparada para o tratamento avançado e multiprofissional necessário. A equipe Amato está preparada para o tratamento avançado.